Hoje, dia 19 de fevereiro de 2016. Esta é a situação do Rio Doce hoje. Esta é a ponte queimada e esta é a situação do Rio Doce, para vocês verem que pouca coisa mudou, a água está muito barrenta ainda. Aí eu fico pensando, será realmente que esta lama parou de jorrar no Rio Doce? Já se passaram tanto tempo, já tem uns 3 meses, 4 meses, se eu não me engano. E olha aí, quanto esta água está suja, está barrenta. Eu acredito o seguinte, que sempre que chove, que o Rio enche, que a água vem lavando as margens do Rio e o que impede que a água fique limpa. Então, este é o problema. Ali está a Marcília, ali está o João Águia, secretário de obra, Marcília, secretário de governo. E nós estamos aqui hoje na ponte queimada, para ver a situação da ponte, que nós vamos dar uma reformada na ponte. Olha a situação da ponte, e o Rio está aí, desse jeito aí, não mudou nada. Então é isso aí, é muito triste, tá gente? Muito triste mesmo, por isso que especialistas diziam que talvez levariam 5, 10 anos. hoje eu acredito, e é verdade, porque esse rio não vai limpar a água tão cedo. Muito triste. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.